O ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos que investigam as invasões de 8 de janeiro, concluiu a instrução processual de 228 ações penais ligadas a esse caso. E é sobre isso que eu converso agora com o Yuri Askar, porque olha só, as testemunhas já foram ouvidas, os advogados já conversaram com os clientes, a gente quer saber agora qual é a próxima etapa nesse inquérito e é o que você conta pra gente agora, né Yuri? Bom dia pra você. Bom dia, Neila. Bom dia a todos que acompanham o DF no ar. A Procuradoria Geral da República e a defesa desses 228 acusados de envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro, foi concluído o prazo pra que eles pudessem pedir novas diligências, solicitar algo que entendam que ainda não está esclarecido ao longo do processo. Todos esses pedidos que foram enviados ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito no Supremo Tribunal Federal, devem ser avaliados ainda esta semana. E aí o ministro vai abrir um prazo de 15 dias para a PGR e para a defesa dos acusados fazerem as alegações finais e aí sim fica tudo preparado para o julgamento. Para se ter uma ideia do volume de trabalho envolvido no julgamento dessas pessoas, são 228 ações penais, mas foram ouvidas 386 testemunhas de defesa, 21 testemunhas da acusação Procuradoria Geral da República e todos os réus também foram interrogados, também tiveram direito de conversar em particular com os advogados e todas essas audiências de instrução foram feitas por videoconferência também para facilitar. Ao todo, 719 oitivas acabaram realizadas. E aí os advogados e a PGR tiveram esse prazo de pedir as últimas diligências e já aguardam para a partir da semana que vem entregar as declarações finais, as alegações finais para que essas pessoas possam ser julgadas. Quais são os crimes envolvidos nessa primeira lista de julgamento que são exatamente das pessoas que permanecem presas, né? Prioridade para o julgamento é para essas pessoas que não foram liberadas ao longo das investigações como nós vimos nos últimos meses. Entre os crimes estão Associação Criminosa Armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo e ainda, deterioração de patrimônio tombado. Neila. Obrigada, Yuri, pelas informações. Mais notícias você também tem no nosso portal R7, nosso portal de notícias da Record. Se você apontar sua câmera aí para esse QR Code, abre o site para você e você já atualiza todas as informações que você quer.